Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislaine Alves e eu sou Josiane Alves E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje é Roleta Misteriosa de Comidas Ruins Então vamos começar no Paroímpico para ver quem começa Par, 6 é par, então eu começo Vinagre Olha só, vou ter que tomar vinagre Tá aqui com o vinagre, uma colherzinha só de vinagre Cheia Bom, agora é minha vez, né? Alho, alho, alho Deixa eu pegar aqui para ela, galera, ó É tudo, né? É o alho inteiro, né? Então vai, galera, minha vez Opa Tem que engolir? Claro, né? Sem água e sem nada Ai não, não passa Ó, gente, eu rodei e passei a vez, agora é sua vez Bom, agora é minha vez, vou rodar a boleta Banana com pimenta Banana com pimenta É, banana com pimenta Tchau Lembrando que essa pimenta é bem mertida Hum, bom? Uhum Minha vez, então, bora Vou levar essa minha Passei a vez, né? Passei a vez Passei a vez Passei de novo Passei de novo Passei Limão 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 Chupa limão Chupa limão Minha vez, minha vez Passa de novo Passa de novo Passei a vez Passei a vez Agora é minha vez Vou rodar a boleta Cebola Cebola Ah, né? Sim Aqui é a cebola Cebola, cebola Gente, eu não vou... Hoje pra beijar vai estar uma delícia Agora é minha vez Agora é minha vez Se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações Compartilha com os amigos E é isso Então O que eu vou escolher? Eu vou escolher a farinha na cara Bora 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 Aqui pessoal A farinha tem aqui Um pouquinho Um pouquinho Pra dar um desperdício Feche o link Valeu, valeu Vamos pro próximo Minha vez agora Né galera Pimenta Ai, não acredito Gente, sai com a pimenta Ah, não É uma franquinha só Então eu saí com a pimenta Vou comer a pimenta Aqui, ó Agora é minha vez Vou rodar essa boleta Sal Nossa, e como Oi Valeu Minha vez agora Galera Oh Oh Farinha Farinha na cara Não Farinha na cara Não Eu rodei Ah, não é isso Ela quase brincadeira Né gente Ó Quero ficar com a farinha de novo Então bora lá Ó Ó Ó Ó meu nariz Fecha o olho Fecha o olho Valeu Sacanagem, hein Sacanagem Dá um close nas uguinhas Aparecendo Deitando Deitando Deitando, né Agora é café Então É pó de café Pó de café A colher é cheia Bem cheia E aí E aí Gostou? Então Foi esse o vídeo Galera Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no meu canal Ativa o sininho Tá? Deixa o like E é isso galera Até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau!